Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o segundo semestre da ACAF. Eu vou fazer agora a questão número 35. A questão diz assim, João Pedro é um estudante muito dedicado e, ao mesmo tempo, um garoto que se preocupa com a qualidade de vida humana e bem-estar do planeta. Baseado em suas aulas de física, ele monta um experimento para aquecer a água, que está dentro de um recipiente totalmente isolado, utilizando um gerador de corrente elétrica alternada e sua própria bicicleta. O experimento funciona da seguinte maneira. João Pedro aciona o movimento da coroa com os pedais da bicicleta. A correia transmite o movimento até a catraca, que movimenta a roda. A roda está conectada a uma fita isolante, que transmite o movimento ao gerador. E, por fim, a água é aquecida no interior do recipiente. De acordo com o exposto acima, sobre o experimento, analise as afirmativas. Primeiro, o gerador responsável pela transmissão da energia. As energias envolvidas nos processos são cinética, potencial, gravitacional, elétrica e térmica. Cara, está errado. Por quê? Porque não tem energia potencial gravitacional, não tem queda, não tem altura, mas tem energia cinética, que é o movimento das polias. A gravitacional, a energia potencial gravitacional, ela não existe. A energia elétrica, que ele mesmo falou no texto, e a energia térmica, que é usada exatamente para aquecer a água. Beleza? Então, essa aqui está errada. A número dois fala, o princípio de funcionamento do gerador está baseado na lei de Lenz. Não, cara, está errado. Não é lei de Lenz, é a lei de Faraday, né? Então, é a lei de Faraday que estabelece a geração de energia elétrica nos geradores. Então, está errado aqui. A terceira fala assim, a transmissão de movimento entre a coroa e a catraca na bicicleta ocorre, pois ambas têm a mesma velocidade angular. Não, não é a mesma velocidade angular. É a mesma velocidade linear. Por quê? Porque a velocidade angular, né, ó, ômega é igual a V vezes R. A velocidade angular depende do raio. Então, como a gente tem aqui, ó, raios diferentes, a gente tem velocidades angulares diferentes. Mas a velocidade linear é a mesma, tá? A quarta diz, para aumentar a potência de aquecimento da água no reservatório, deve-se reduzir o diâmetro da catraca ou aumentar o diâmetro da coroa da bicicleta. Então, como a gente acabou de falar, né, já que eles têm a mesma velocidade linear, então eu vou dizer que a velocidade, vou usar K para a catraca, tá? Vai ser igual à mesma velocidade da coroa. Se a gente for lembrar que velocidade linear no movimento circular é igual a 2π raio-frequência, a gente pode dizer o seguinte, ó, vai ficar assim, ó, 2π raio da coroa, frequência da coroa, vai ser igual a 2π raio da coroa vezes a frequência da coroa, que é catraca, né? Ó, a gente tira o speed, vai ficar assim, ó, raio da catraca, frequência da catraca, é igual a raio da coroa, frequência da coroa. Então, a gente pode dizer o seguinte, se eu pegar o raio da coroa e comparar com o raio da catraca, a gente pode dizer o seguinte, se eu aumentar o raio da coroa, eu vou diminuir o raio da catraca, que é o que ele exatamente está falando, a gente vai fazer o quê? Com que a frequência da catraca aumente. Então, a gente vai fazer o quê? O gerador produzir mais energia elétrica e isso vai aquecer a água. Então, essa aqui seria a única alternativa verdadeira. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.